A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre todo o globo da terra, esse dia glorioso, majestoso, dia que se chamou hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já deixe o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe, que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e ative o sininho das notificações, esse dia glorioso, majestoso, resplendoroso, dia que se chama hoje, ao amanhecer e contemplar que estamos vivos e que hoje é o dia do novo começo, hoje é o melhor dia da nossa vida, o dia a qual Deus preparou todas as coisas, que nos livra e nos protege, nos sustenta e nos ampara, o Deus glorioso que hoje nos concede, nesse dia que se chama hoje, ter um começo sem falhas, pois ainda não fizemos nada, o Deus glorioso, majestoso, que aguardamos o aquecer do sol e ao meu dia, a hora que ele mais aquece, o Deus poderoso, glorioso, majestoso, o Deus dos dias e das estações, o tempo e do modo, o Deus que exalta, abate, enriquece e empobrece, o Deus que um dia estamos embaixo e um dia ele, de repente, nos levanta, nesse dia a qual as aves cantam agradecendo ao Senhor e os animais pedem no coração o alimento, porque Deus escuta todo o clamor, o pobre necessitado que necessita da presença do Senhor, mas que tem todas as coisas e que não consegue enxergar todas elas, o Deus poderoso, glorioso, majestoso, da vida, do sustento, do amparo, do auxílio, aleluia, 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 ao norte, ao sul, ao centro-oeste, a todos os lugares, ao oriente e ao ocidente, onde essa palavra alcançar e vem nos trazer goza e alegria nesse dia que se chama hoje, Glória, 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 aleluia, e vem em revelação a palavra do Senhor, no Salmo 132, versículo 1 a seguir, Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso, como fez voto ao Poderoso de Jacó, dizendo, certamente, que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que eu durmo, em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Poderoso de Jacó. Eis que ouvi falar da arca em Efrata, e achamos no campo do bosque, entraremos nos seus tabernáculos, prostar-nos emos ante o escabelo de seus pés, levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força, vistam os teus sacerdotes de justiça, e alegre-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faça virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela, do fruto do teu ventre, porei sobre o trono. Do fruto do teu ventre, porei sobre o trono. Se os teus filhos guardarem o meu conserto, e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os teus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos jubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Recebendo Deus como governante e guia de nossa alma. Em Jesus o amém. Glória, glória, glória. Aleluia. As povos e nações. A igreja do Senhor Jesus. Em todo canto da terra. Ouvir a palavra do Senhor. Contemplar os feitos de Deus desde a antiguidade. O Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Olhar para os céus e ver a grandeza da bobada do céu. E o Deus poderoso que criou o universo e tudo quanto existe. O Deus de maravilhas. O Deus que nos traz nesta manhã como recompensa na semeadura. O pedido a Deus. E nos entrega a grande maravilha, o reino de Deus. Em Cristo Jesus. E transforma tudo e faz tudo. Aleluia. Deixe também que aqueles que desejam e escolhem o fazer. Trazer as premissas, ofertas e cuidados sobre a vida da pastora Adriana Clarice. Neste tempo e tempo futuro. Aleluia. Receba a bênção, a prosperidade e a alegria. No fazer segundo a escolha e segundo a vontade. E receba a multiplicação no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.